Ensaio da Ressurreição de Jesus Cristo com o grupo de jovens Juncris da comunidade Santa Maria Mãe de Deus. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Levaram. Levaram o corpo de meu Senhor. Levaram o corpo de meu Senhor. Levaram o corpo de Deus. Ele não está com nós. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL